Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do Campeonato Espanhol no Premium League Vamos lá começar aqui pelo goleiro De Stegen, menos 1.0 E na defesa de João Cancelo, 2.55 Pezzella, 3.35 Ronald Araújo, 5.10 E Alex Balder, 0.60 E no meio de campo de Depol, 0 Gundogan, 9.0 E Gavi, 8.70 E no ataque de Laminia Mal, 1.0 Morata, 16.90 E João Félix, 11.60 E o técnico, Chave, 5.19 E a parcial foi de 62.99 Essa foi a minha pontuação do meu time do Campeonato Espanhol no Premium League E aí, quanto você pontuou do seu time do Campeonato Espanhol no Premium League? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm vindo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like É nó, até o próximo vídeo Fui!